O mês de setembro tem sido marcado por um projeto muito bacana que está acontecendo aqui na Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, dentro da sede da Fundac. É o Caraguá Tem Contos. Durante os domingos do mês de setembro, a partir das 4 horas da tarde, a cada domingo, um convidado vem para poder contar histórias para os moradores, para os visitantes aqui em Caraguatatuba. Neste domingo, os convidados são Júlio e Débora de Zambê, os dois que também têm um projeto Dois Velhinhos pelo Mundo. E é com a Débora de Zambê que a gente vai conversar para saber um pouquinho mais a respeito do que é esse projeto. Esse projeto, inclusive, ele é idealizado pelo Ailton Guedes, né Débora? Conta para a gente um pouquinho como que funciona. Então, o Ailton Guedes nos convidou para participarmos desse lindo projeto, Caraguá Tem Contos, e nós aceitamos prontamente, porque é o fomento da história, do respeito a ouvir, né? Hoje em dia é necessário aprender a ouvir, e nada melhor do que com histórias. E a senhora e o seu Júlio, o que vocês vão trazer para o pessoal aqui no domingo? Nesse domingo, nós estaremos contando histórias de África e outras histórias, que trazem uma reflexão, que trazem uma alegria no coração. E nós fazemos o nosso trabalho com música e histórias. Então, sempre iniciamos com música, contamos uma história, depois fazemos outras músicas, e isso traz o público bem próximo de nós. É isso que eu ia falar, né? Não é um simples contar histórias. Tem toda uma narrativa, toda uma interpretação diferenciada. Tem. Nós fazemos como um pingue-pongue, eu e Júlio. Na respiração de um, o outro entra. Então, é bem dinâmico, vocês vão gostar. Eu convido todas as famílias aí que venham aqui na sede da Fundac, para que as crianças e os adultos também possam se alegrar com todo esse trabalho. É um projeto aberto ao público, todo mundo pode participar. Então, gratuito, isso? Isso, ele é um espaço gratuito, que você pode chegar às 16 horas, passar aí uma horinha conosco e trazer quem vocês quiserem. Muito obrigada pelas informações. Então, para você que está em casa, eu vou deixar esse convite especial, para que os dois velhinhos pelo mundo, o Júlio e a Débora de Zambê, possam convidar vocês para comparecerem aqui na sede da Fundac, na Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, no domingo, dia 22. Eu sou Júlio de Zambê. E eu sou Débora de Zambê. Hashtag dois velhinhos pelo mundo. Eu conto histórias, é, mas eu canto o Blue. Oh, yeah.